Revira-volta à Argentina. Saída impactante do bosta do BRICS. O Milley simplesmente avisou Lula que ele tá de saída. Não vai participar da quadrilha do BRICS. Inacreditável. E mais coisas que o Milley fez, que eu vou mostrar a você, que realmente eu tenho inveja da Argentina. Hoje o Brasil passa a ter inveja da Argentina, a mesma inveja que a Argentina tinha do Brasil, quando o Brasil tinha o presidente Bolsonaro. Inacreditável. Quando o Brasil tinha o Bolsonaro, a Argentina tinha inveja do Brasil. Hoje que o Brasil não tem Bolsonaro, o Brasil tem inveja da Argentina. Muito interessante. Quem é que tá aqui e você fala, Fábio, o Milley tá fazendo um trabalho sensacional. Vá no comentário, diz pra mim se você gosta do Milley. Também vamos falar um pouco do Monarca. Monarca é aquele rapaz que ele fez um montão de coisa e agora está dizendo ser perseguido. E algumas coisas eu concordo com ele e outras coisas eu vou discordar. Meu nome é Fábio. Se você não deu o seu joinha ainda, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos no grupo de WhatsApp, Telegram. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível? Não esqueça de ir no comentário e colocar ali se você gosta ou não do Milley. Vamos começar agora com a questão do Monarca. Depois vamos pro mais importante, que é essa reviravolta que está acontecendo na Argentina. Vamos direto ao assunto do Milley. Monarca critica... Monarca. Monarca critica Moraes, um ditador. Concordo. Tá sendo um ditador. Influenciador se considera um perseguido político e defende liberdade de expressão sem limite. Bom, aqui eu discordo com o Monarca. Eu discordo por quê? Porque como que o Monarca está sendo um perseguido político quando o Monarca nunca se posicionou politicamente? O Monarca é aquele cara que disse que Bolsonaro e Lula eram a mesma coisa. O Monarca é o cara que hoje, ele diz que Lula está fazendo um grande trabalho na política internacional. Se o Monarca está puxando o saco do Lula desse jeito, ele não seria perseguido. Ou talvez o Monarca está começando a puxar o saco do Lula para ver se a perseguição acaba. Se é que houve uma perseguição. O que nós temos que entender é que é o seguinte. Nós temos que observar as pessoas que se dizem perseguidas. Existem pessoas perseguidas políticas? Sim, existem. Mas existem pessoas que fazem um montão de besteira e vai no vitimismo e dizem ser perseguidas? Também existem. O Monarca está com medo porque não consegue monetizar, não consegue crescer, ele está, sei lá, passando por muitas dificuldades. O Monarca tem que ter uma maturidade e entender que ele estava fumando maconha durante os programas. Quer dizer, ele não cresceu, ele é um moleque. Ele acha que fazer as coisas que ele faz e falar as coisas que ele fala não tem consequência. Ele acredita num mundo sem regras, sem leis. As pessoas têm que entender que existem, sim, alguns crimes que você pode cometer quando você está simplesmente falando. Quando você fala coisas que pode levar alguém, como, por exemplo, a Choquei fez, você pode ser preso por isso. Então não existe esse negócio de você poder falar o que você quiser falar sem que haja consequências contra você. Então o Monarca, ele fez um montão de besteira, fumou um montão de maconha, continua fumando, provavelmente, que eu não assisto mais as lives dele, mas deve continuar fumando maconha durante as lives, fala um montão de asneira, porque o cara, quando está fumando, o cara fica raio, o cara não está mais pensando, e aí fala um montão de asneira e depois vai dizer que está sendo perseguido. Me desculpa, no caso do Monarca eu não vejo uma perseguição política. No caso do Monarca eu vejo um cara que não é um cara maduro, ele não está entendendo o jogo, ele não está botando o pé no chão, ele está desesperado e fica dobrando a aposta, dobra a aposta, dobra a aposta, ao invés de entender que ele precisa mudar. Ele muda, ele errou e precisa mudar. Lembro a você mais uma vez, ele nunca apoiou o Bolsonaro, ele disse que o voto dele para o Bolsonaro não fazia nenhuma diferença, ele não votou para Bolsonaro nas eleições passadas. Então esse é o cara que se diz agora que está sendo caçado, está sendo perseguido político. Como que ele é um perseguido político se ele não fala nem de política, ele não entende nada de política, ele é um cara que não tem nada de política, então ele não pode ser um perseguido político. Ele não apoia o Bolsonaro, não apoia a direita, ele não apoia o conservadorismo, ele não apoia absolutamente nada que a Suprema Corte é contra. Ele é pró e a liberação das drogas. A Suprema Corte é pró a liberação das drogas. Ele apoia essas coisas. Então como é que a Suprema Corte está perseguindo alguém que apoia com eles? Está apoiando esse trabalho. É um cara que acredita que tem que liberar tudo. Então não faz o menor sentido ele dizer que está sendo um perseguido político. Vamos lá. Monarque obtém inacreditável vitória contra o Dino. Aí, o Monarque teve uma grande vitória contra o Dino. Muitas pessoas acreditam que o Dino é invencível, que o Dino é um Godzilla, que ele vai destruir todo o Brasil. Agora que o Dino entrou na Suprema Corte, o mundo acabou, o Brasil acabou. São o que a gente chama no nosso canal do Siri de balde. Nós temos os conservadores que já saíram do balde, nós temos os conservadores que estão tentando sair do balde e nós temos os conservadores que é o Siri do baixo do balde que está puxando as pernas dos conservadores que querem sair. O conservador que quer voltar a crer, o conservador que quer voltar a acreditar no Brasil, o Siri do balde vai e puxa a perna dele e não deixa ele sair. Então você tem que parar de dar ouvidos a esse conservador derrotado, o patriota Nutella. Sai de pé desse cara, deixa ele falar sozinho, porque ele já desistiu de viver. A minha dica para ele, você que já não acredita mais em nada, coloca uma camisa vermelha, porque aí ao menos eu vou conseguir identificar quem você é. Agora, dizer que é patriota e não acreditar numa virada, dizer que é patriota e não acreditar que o Brasil vai vencer, me desculpa, você está mais pra petista do que para um patriota. Vamos entrar agora num assunto mais importante do dia, que é a questão do Milley. Vamos lá. Milley manda carta a Lula e desiste de entrar no BRICS. Uau, uau. Milley decide retirar a Argentina do bloco do BRICS. Uau. Milley anuncia, recusa da Argentina ao BRICS em carta a Lula e outros líderes. Vamos entender isso aqui, pessoal. Fábio, como é que explica pra gente aí como é que seria esse BRICS mais ou menos aí? Seria mais ou menos assim. O seu José está aqui na nossa live e ele recebe uma carta para passar o final do ano junto com eles e ele vai entrar em um grupo, um grupo de pessoas. Dentre esse grupo está o Marcola, o Fernandinho Beramar, o Lula, esse bando de gente aí conhecida. aí você olha para quem é o pessoal do grupo e você fala assim, me livre que eu vou participar de uma porra de um grupo desse. Está doido. Só tem ditador, só tem antidemocráticos, ditadores, psicopatas, não tem como eu participar de um grupo desse. E quando você olha o banco do grupo do BRICS, você tem uma ex-presidente que foi impitimada por pedalada fiscal. Aí você fala assim, caramba, peraí, a Argentina está na merda. Engraçado, cara, outro dia eu vi a mulher falando, a mulher falando que agora a Argentina foi destruída. O Millen nem tinha assumido ainda a Argentina e a cozinheira lá, a cozinheira aqui na Argentina, lá no Brasil, que eu esqueci o nome dela, disse que o Millen já tinha destruído. Eu falei, caraca, mano, isso aqui é o incrível Hulk. Ele destruiu a Argentina antes mesmo de ser presidente da Argentina. O outro imbecil que apoiou o Lula, um que se diz economista, foi lá na Globo e ele disse que agora a Argentina terá hiperfração. Porra, a Argentina já está em hiperfração há anos, meu filho. A Argentina, a inflação está chegando a 140%, sem contar que certamente essa pesquisa, esse negócio que mostra eles 140, já deve estar uns 200, porque é tudo mentira. Então você vê um absurdo total eles querendo queimar a Argentina. Então o ponto é bem simples. O Millen saiu desse grupo escroto porque é um grupo escroto. É um grupo criado por ditadores. Foi, na minha opinião, um erro do Bolsonaro. Na minha opinião, Bolsonaro também deveria ter saído desse lixo desse grupo. Porque é um lixo, é um grupo que todos são ditadores. É bem simples assim. Tem que sair desse grupo. Então a Argentina está fazendo um trabalho sensacional e saiu do grupo. Vamos lá, vamos continuar aí que tem mais coisa aqui sobre o Millen que você vai ficar assim, inacreditável. Olha isso aqui. Peraí, peraí. Olha isso aqui. Millen quer cobrar taxa de estrangeiros que estudam de graça na Argentina. Vamos entender. E eu não sabia disso. Mas na Argentina, o cara brasileiro, sei lá, o cara ali da Colômbia, o cara ali do Peru, o cara pode ir para a Argentina, entrar nas universidades públicas, estudar, fazer cursos superiores, de graça. Mano, o cara nem argentino é. Então você tem o povo argentino pagando os impostos para pagar os estudos de estrangeiros. E aí você me vê a imprensa brasileira, esse lixo, dizendo que ele quer tirar os estudantes, ele quer atrapalhar os estudantes. Vamos entender. Primeira coisa, ele não está... Olha só, e o Millen é tão bom nisso aqui, porque as universidades argentinas foram proibidas de cobrar. Então o que o Millen está fazendo é tirando a proibição, falando, olha, universidade, se você quiser cobrar, cobra. Eu, no caso, iria obrigar eles cobrarem. Se você não é argentino, a universidade é grátis, você que não é argentino tem que pagar. Tem que pagar, porque você não está pagando imposto aqui. Você está vindo agora da Colômbia e quer entrar aqui na Universidade de Graça? Não faz o menor sentido. Imagina você, brasileiro, pagando milhões e milhões, destruindo sua vida, pagando imposto, com taxade, e aí os gringos vão pro Brasil estudar medicina e você tem que pagar a escola deles. Porra, pelo amor de Deus. Eu não entendo como que alguém consegue ficar contra isso. A esquerda é tão escrota que eles conseguem ficar contra coisas que fogem totalmente de uma realidade. Cara, quem é que quer pagar a conta dos outros? Então, o povo argentino que está na miséria, mais de 40% da população está na miséria, a esquerda destruiu a Argentina, agora o Milley está descascando um abacaxi para tentar salvar a Argentina, e aí ele fala, olha, a gente não pode dar dinheiro para esses estrangeiros, pagar universidade de graça para estrangeiros. O estrangeiro que vier estudar na Argentina vai ter que pagar. Quer dizer, disso é a universidade para abrir essa oportunidade para pagar. E o pessoal da Argentina que tem a sua residência é grátis. Estamos falando de estrangeiro. Aí vem o boboca do Gustavo Petro, um ex-presidiário, ele diz o seguinte, Gustavo Petro diz que vai repatriar 20 mil universitários colombianos. Sabe o que é mais interessante desse ex-presidiário, semelhante ao Lula? Ele está dizendo brigando com o Milley, sendo que na Colômbia o estrangeiro tem que pagar para entrar na universidade. Não é grátis. Cara, é o cúmulo da hipocrisia nojenta da esquerda. A esquerda é hipócrita e não tem vergonha de ser. Eles são hipócritas, nojentos na nossa cara e simplesmente deixa como está. Cara, o Gustavo Petro reclamando do Milley, dizendo que vai, não pode vir para cá, vem para a Colômbia. Eles fugiram da Colômbia porque é um nojo. É um nojo, é um lixo. E os estrangeiros que vão para a Colômbia não podem estudar de graça. Então você tem um presidente da Colômbia que está reclamando com o presidente da Argentina por cobrar os estrangeiros, sendo que ele cobre o estrangeiro. Você fala assim, pelo amor de Deus, a gente está vivendo em que mundo que a gente vive hoje? As pessoas têm coragem de falar esse monte de asneira e achar que ninguém está vendo. a hipocrisia clara na cara de todo mundo. Absurdo total. Então o Milley está de parabéns mesmo. O Milley mandou o quê? Mais ou menos sete mil empregados embora. O Milley está fazendo a faxina. Aí a esquerda brasileira começa com as mentiras. Olha que ele proibiu a manifestação. Engraçado, no Brasil as pessoas manifestaram no dia oito. A esquerda brasileira quer que todo mundo seja preso. Na Argentina os caras fazem um protesto quebrando tudo, destruindo tudo. O presidente diz que ninguém pode fazer isso. Se fizer aquilo vai ter que pagar pela destruição. A esquerda brasileira diz que aquilo ali é um fascista. Porra! Entendeu? É o mundo que a gente vive hoje. É o ridículo, é o cúmulo do ridículo que nós vivemos hoje nesse nosso mundo. E aqui nos Estados Unidos é igual. Aqui nos Estados Unidos, falando de universidade, eu digo pra você, antigamente a gente botava muita fé na universidade. Eu tive oportunidade de ir pra universidade, vários de vocês tiveram. Mas eu digo pra você, o cara inteligente hoje não é aquele que vai pra universidade. Porque hoje você pode buscar sabedoria, conhecimento através de livros, através do YouTube. Então você não precisa necessariamente ir a uma universidade pra você ter conhecimento. Ao contrário, hoje você vê essa molecada de universidade aqui nos Estados Unidos, as universidades mais caras do mundo, as melhores universidades do mundo, indo às ruas sendo programadas. Pra você ver o nível das universidades hoje. Quer dizer, muitas pessoas que estão em Harvard têm menos entendimento do que você que de repente nunca foi à escola, mas agora você começa a seguir pessoas e aprender com pessoas que realmente te ensinam. Então é muito interessante a gente botar esses pontos também pra gente entender. Entendeu? É uma coisa assim, há 117 mil estrangeiros que estudam no ensino superior na Argentina. Imagina, 117 mil estudantes que não pagam absolutamente nada. Ou 4,3% total. De acordo com o chefe do Departamento da Universidade de Buenos Aires, essa cobrança não seria significativa do ponto de vista orçamentário. Olha só. Mas, claro que é significante. porque isso aqui é um corte. Ele está fazendo vários cortes. Então, todo esse corte, quando você coloca junto, ele vai ter um número gigantesco. Imagina você 117 mil estudantes pelo paga universidade, grátis, pelo povo. Cara, não é nem questão de financeiro, é questão moral. É questão moral. Por que o argentino tem que pagar pela sua educação? Qual é o ponto? Por que o brasileiro tem que pagar pela educação de um gringo que vai estudar no Brasil? De onde tiraram essa... Quer dizer, é uma coisa que nós não precisávamos nem discutir. O humilhante chegava e falava assim, ó, a gente vai ter que fazer o seguinte, os universitários argentinos, os universitários que têm residência, vocês continuarão de graça nas universidades. Mas os estrangeiros chegando agora vão ter que pagar. Cara, é uma coisa tão lógica que ninguém tem comentar só no Brasil comenta, porque a mídia brasileira é um absurdo. A mídia brasileira é um absurdo. Vamos lá. Olha isso, pessoal. Político do ano. Mais de 70% dos argentinos apoiam a reforma de Milley. Cadê os que se dizem democráticos? Cadê o pessoal da Globo News? Não é o pessoal da Globo News que fala que o Lula salvou a democracia? Ué, por que eles atacam tanto o Milley? se um Milley tem 70% de apoio da população. Olha isso, 70% de apoio da população. Então, o cara que tem 70% de apoio da população é um fascista? É um fascista? O que é democracia? Eles, 70% apoiam esse cara, 70% querem que ele faça isso. E se ele fizer, então a Globo fica contra. Pelo amor de Deus. Então, é um absurdo. Tem que fazer mesmo. Eu tenho inveja desse presidente. Inveja. Mas, eu oro e luto para que nós venhamos ver Milley, Loirão e Bolsonaro. Ah, meu filho, imagina esses três num meeting. Imagina uma reunião dos três. Sei que é difícil, mas por isso que a gente ora. Por isso que a gente luta todo dia. Por isso que a gente está aqui todo dia. Vamos lá, você quer rir um pouco? Olha o nível disso aqui. Miria Miria Leitão. A inflação deste ano é uma boa notícia. Mano. Mano. Assim, tipo, como é que é? A inflação é uma boa notícia. Isso não é um meme. não é uma sacanagem. Não é uma brincadeira. Não é um fake news. Não. É a jornalista que supostamente entende de nada. Mas eu estou falando para você. Está vendo como é que essa... Ah, é que essa pessoa foi na universidade de jornalismo, se formou em jornalista, se formou em economista, e não entende de nada. Pessoas que foram à universidade não entendem de nada. E aí você conhece o seu João que não foi, não teve nenhuma oportunidade para a universidade, mas cresceu ali vendendo fruta na rua e ele entende de economia mais do que o outro que foi no negócio da economia e diz que agora a Argentina vai ter uma hiperinflação. Ou a jornalista Emília Leitão que não sabe de nada e está dizendo que a inflação é boa. Inflação é boa. Aí quando você pensa que não vai piorar, você vê isso aqui, você vê isso aqui, olha isso aqui, pessoal. Dora Creme, 2023 foi ruim, mas foi bom. Entre perdas e ganhos, primeiro ano de Lula 3 termina com saldo positivo. Cara, isso não é brincadeira. É o Dilmês, é o Dilmês hoje. O Dilmês pegou, é um idioma brasileiro criado pela anta da Dilma. Porra, mano, 2023 foi ruim, mas foi bom. Pai, eu estou falando, isso aqui é a folha de São Paulo. Folha de São Paulo. pessoas que foram universidades, pessoas super educadas, pessoas com vários diplomas. Aí, 2023 foi ruim, mas foi bom. Mano, eu estou falando para você, rapaz, Deus tenha misericórdia da gente, continua dando força para a gente, para que a gente venha sair desse balde e não venhamos ser puxado pelos siris bolsonaristas que estão por aí. Deus abençoe a todos, te vejo no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.